Deus, aleluia! Deus, Senhor, Deus, Senhor, aleluia! Ele agora, cabeça Não fique triste Não, não Porque parar num céu assim Até quis Deus te esqueceu Mas Ele não esquece os seus Pois Ele está contigo aí Deus já mudou teu cartilho Rependeu, demorou Cargue agora com a cabeça Tentou com a coce da vitória A sua bênção já chegou Se você cair, Ele te levanta E se jogar, Ele te consola Quando o oprimido Ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora É claro que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou E se você cair, Ele te levanta 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 e de agora Você é o céu, Ele te levanta e se você cair, Ele te levanta e se você cair, Ele te levanta e de agora Deus te levanta e se você cair, Ele te levanta e se você cair, Ele te levanta e se você cair, Ele te levanta e de agora Ele cantou a peça